Viu do Galvão, o cara sabe fazer a diferença, o botão é 250, impactou Viu do Galvão, o cara sabe fazer a diferença, o botão é 250, impactou Viu do Galvão, o cara faz parte da mixagem, o nome dele é Estrela AX, e vem com a gente, isso aqui tá perfeito, Estrela AX, o merudo, é do estreito É pra dançar, é pra agitar, o celular está chegando, pra fazer você dançar piram É pra dançar, é pra dançar, é pra agitar, o celular está chegando, pra fazer você dançar piram Ser vem ao vivo F250, impactou Foi ali, não sei, não sei, não sei, não sei, é porque tu faz em mas eu não sei Eu não sei, eu não sei, é que tu faz em mas eu não sei É que em cheiro pega, talvez seja, não sei, não sei Eu não vi mais, eu não tô vivendo Quero ver, quero ver, quero ver Que show Venha só, venha só, venha só Venha só, venha só Tampuquim, Tampuquim, Tampuquim Coming down DJ, DJ, DJ Estrela, assist Quero ver, quero ver Vem me ser, vem me ser, vem me ser Vem com a gente agora, estrela Vem de mansinho Agora aperta o play e mete aquela com carinho de jeito E mete o dedo então Deixa o alto falando de queimar dela